Abertura O E Maybelliam 01 00 01 01 01 01 halten Sensacional final, mandou cravada, é o Guilherme, tá armada positiva, Cleo, vamos lá Guilherme, Campo bom, Campo bom, 30ª região, trabalha Gurizinho, leva na pata da colorada, enquadra o mandou, é Baragata, é Baragata bem boa, é Baragata bem boa, é Baragata e Guilherme, 30ª região do coordenador Carlos Alberto Moser, vem pra cá Campo bom, aí ele de novo, e João Aramis, aí trabalha o João Aramis, mete o laço, mete o laço, mete o laço, assim garoto, tem que serrar, tem que serrar, Mara, tem garupa, aí Cegano vai confirmando, trabalha o Nilton Brum, Nilton Carlos Machado, vai simbora fazendo a velha, trabalha o Tordílio, mandou a Branca, é Branca armado do Nilton Brum, boa sorte na tua jornada, na tua nova jornada, a partir de agora Nilton Brum, outro dos gaúchos, abriu o Alas, abriu o Alas, olha a Crença, olha a Crença, aí trabalha o Cleo, capricha, trabalha a Cleo, aí é pra 5 tiros, dá no 5, o Búzio Neita, no Bandeu, aí vai trabalhando, aí vem aceitando, capricha, agurizinho, mandou na 4, jogou, jogou, jogou sem sols, é boa demais a armada, vai João Aramis, e João Aramis agora é pra bater 5 também, é pra bater 5, jogada armada, jogou, jogou, é Maragata, viaja, viaja garoto, aí não sei de ser campeão, eu não sei de ser campeão, na festa campeã, na festa maior do estado, jogou, e jogou Maragata, e jogou Maragata, bem boa, assim, gurizinho, vamos lá, bote, vai ali o braço do diamante, gurizinho, João Aramis, Couto Júnior, CTG, Campo Verde, a trigésima região, do coordenador Carlos Alberto Mosser, trabalha aceita a leva, vai gurizinho, a hora da verdade chega pra ti, manda da corda é Maragata, a Maragata é muito boa, aí ficando pronta a primeira região, Porto Alegre, Porto Alegre faz o seu rodeio, no próximo final de semana, rodeiaço, vamos de novo, de novo, de novo, trabalha guri, aí o Isabel aceitando, dale, 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 garoto, aí no reboteio do laço, na papa da guabaia, capricha menino, vai-se embora, com Deus, Nossa Senhora, bota o coração na ponta do laço, jogou, que aí vai pra ti, dá-lhe, dá-lhe, gurizinho, mandou, é batida, é batida, é batida, segue botando, segue botando, gente, atenção de a gente, aí vem o braço de diamante, aí vem o braço de diamante, aí vai Caxias do Sul, é a sensacional final, aí braço de diamante, capricha agora, grau, dale, 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 gurizinho, mandou a quarta, jogou, o jogou é bronca, é bronca, e agora o Tchê, capricha agora, pra ficar marricado na história, o teu novo agora, João Maramiz, campo bom, trigésima região, segura o brete agora, segura um pouquinho, trigésima região, olha a frente aqui, trigésima região, pra ser campeão do braço de diamante, jogou, campeão, 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 campeão do braço de diamante, Guilherme, Guilherme, campo bom, CtG, campo branco, contra o Júnior, campo verde, CtG, campo verde, a trigésima região, vai à loucura do coordenador, que é antagonizada.